Coisas que todas as crianças gostam de fazer. Ô Ícaro, acorde, filho. Ô Ícaro, vamos pra escola, já é hora, seis horas da manhã. Tá doente? Tá não, bora, vamos, pai, se você tá inventando pra ir pra escola, bora. Tá não, rapaz, você já tá deixado nem limpar os pés, os pés sujos, rapaz, isso aí. Vai limpar os pés, vá. Acorde, vai limpar os pés. Safado. Ei, rapaz, não é pra pegar, não. Vai dar meio-dia, Ícaro, você vai comer, você vai tomar e sair agora, não vai almoçar, não, Ícaro. Não, deixa. Não, deixa, não, você não vai, você vai tomar agora, não. Oxe, você vai tomar agora, não. É minha vez, ó. É minha vez, ó. Não, eu quero que eu não já dê. Mas você tinha feito. Não é, não. Você tinha feito. Não é, não, eu ainda, eu não perdi, não, eu só tô, eu só tô abaixando, descansando. Mas eu não perdi. Dia 12, Feliz Dia das Crianças. Música